Música Realizou-se nesta segunda-feira a sexta sessão ordinária da Assembleia Municipal na cidade de Quilomane. O senhor presidente da Assembleia Municipal de Quilomane, que passo a proceder à verificação de presença nesta sexta sessão ordinária da Assembleia Municipal, de acordo com a linha F do artigo 23 do Regimento da Assembleia Municipal, conjugado com o artigo 80 da Lei 2, para 97 e 18 de fevereiro. Dos 39 membros efetivos convocados para este evento, estão presentes 24, ausentes não justificados, 13 membros. Deste presente, bancada do MDM, 24 membros, bancada da Frelimo, ausente. Sessão hoje está que não se fez presente à bancada da Frelimo, alegado que não houve espaço suficiente para apreciação do documento. Senhores representantes de partidos políticos, senhores membros da Assembleia Municipal, senhores membros do Conselho Municipal, distintos convidados, minhas senhoras e meu senhor, Há cinco dias beneficiamos do privilégio de usar desta tribuna para falarmos aos ilustres mandatários dos munícipes sobre a nossa cidade. Hoje motivados pela mesma responsabilidade, animados pelo interesse de servir, voltamos ao vosso convívio. Como interprete da ansiedade e expectativa dos munícipes, depositários da sua disposição em colaborar com os órgãos eleitos, esperamos de vós um debate apaixonado, desperdicioso e construtivo. Por sua vez, o redito da cidade de Quilomane Manoel de Araújo diz que este é um dia histórico para a cidade de Quilomane. A nossa cidade e para que possamos dignificar a nossa história. Nestes termos, caros colegas, para valorizarmos os munícipes títulos a nível individual ou coletivo, para elevarmos a autoestima dos moçambicanos contribuintes e residentes no município de Quilomane, e para perpetuarmos a memória daqueles que deram de si para o crescimento político, econômico, social, cultural, desportivo e artístico, que nós submetemos em abril de março de 2014, a seguinte proposta de normas, que eu tomo a referir a esta altura por quê? Porque nós temos aqui, como o Sr. Presidente da Assembleia muito bem leu esta nota que diz que não tiveram tempo para estudar este documento. Se me permitirem, Sr. Presidente, como é possível? A ata que foi lida aqui hoje, a ata desta Assembleia, que foi lida aqui hoje, diz, Peter Allian, de que nós, nesta sala, com a presença deles, discutimos a questão da toponimia no ano passado, e que foi referida para podermos enriquecer. Isso quando? E tem a data nessa ata. É uma prova evidente, se consta da ata, é uma prova evidente de que, de facto, este assunto foi discutido nesta sala. E a ata foi aprovada. O que significa mais uma vez, Sr. Presidente, só para concordar consigo de que este documento é uma desculpa que os nossos irmãos encontraram para não estarem aqui no dia em que nós estamos a fazer história. Mas a mim não me surpreende, Sr. Presidente da Assembleia, porque ontem assistimos a um evento histórico em que aqueles que na sexta-feira diziam que os estatutos deveriam ser respeitados, ontem já se tinham rendido a roda da história. Porque alguém, e eles diziam que eram o mais brilhante filho desta nação, foi obrigado a renunciar à direção de um determinado grupo forçado, sublinhe-se, não de vontade própria. E aqueles que diziam na sexta-feira uma coisa, ontem tiveram que engolir as suas palavras e dizer outras coisas. Então, em momentos de transição, eu acho que os nossos colegas estão sem direção, não sabem o que fazer. por isso fugiram. E vão continuar a fugir. Porque nós estamos aqui em nome do movimento democrático de Moçambique para resgatar a nossa história, para salvar a nossa cidade e outras cidades que eles próprios colocaram no buraco. Obrigado. 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 Obrigado.